Fala galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Marcelo Rodrigues, comentarista de futsal do canal Sport TV E tô aqui numa parceria com a Liga Nacional de Futsal pra divulgar pra vocês os 5 nomes dos 5 melhores jogadores Votados por mais de 30 mil pessoas, posição por posição, da Liga Nacional de Futsal de 2017 Goleiro, Guita, do Corinthians, fixo, Daniel, da Asoeva, o Isalas, Jackson, da equipe da Crona, Joinville, Valdim, da Asoeva E o pivô, Sinoê, do Cressol Marreco 5 grandes jogadores e o grande treinador dessa competição, o mais votado, foi Fernando Malafaia, da equipe da Asoeva Tranquilo, rapaziada? Em primeira mão pra todo mundo, essa parceria maravilhosa E vocês não podem deixar de assistir a grande final, a última partida, a partida derradeira da Liga Do próximo domingo, dia 3 de dezembro, às 11 da manhã, claro, no canal Sport TV Dandan, narrando como sempre, e o Marcelão aqui, Marcelo Rodrigues, nos comentários Um grande abraço pra todo mundo e tamo junto, valeu!